Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas, você ou seus vizinhos aí na volta, tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp. Mas antes disso, só relembrar as dúvidas sobre as diversas áreas do direito. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família, direito comercial, dúvidas sobre como empreender, como abrir uma empresa, dúvidas de imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, não fique com elas. No nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Lembrando também que nós estamos em novo horário. Continuamos às sete horas da manhã e à tarde agora, às uma e trinta, às treze e trinta horas, o programa vai ao ar à tarde. Uma pequena mudança aí para você ficar atento. A gente já me chamou, João, não tem mais consumidor em pauta não, ele mudou de horário. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões e quem está conosco é uma pessoa que sabe muito desse tema, que é a doutora Solange Quinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada pela deferência, saber muito sobre esse tema. Ah, sabe mesmo. E deixa uma responsabilidade bem maior, né? Não seja humilde. A gente sabe um pouquinho. Não seja humilde, não seja humilde. Bom, nossa primeira pergunta é de uma telespectadora anônima. Meu marido tinha um terreno na praia, sem contrato e sem escritura. Só pagamos IPTU até hoje. Meu marido faleceu há alguns anos e não fiz inventário, pois não tinha nada além do terreno. Agora gostei de fazer a documentação legal. O que é necessário para fazer isso, doutora Solange? Olha, aí é mais para direito civil, mas a gente vai dar um pitaco, né? A gente conhece um pouquinho em relação a isso. A senhora não tem nenhuma documentação. A senhora não tem, pelo que ela nos refere aí, a nossa telespectadora, não tem nenhuma documentação. O que me vem agora à mente é uma ação de uso campeão, já que ela está há tanto tempo lá em cima. O período esse, ele vai passando desde que iniciou morando com o esposo, que já faleceu, até hoje. Mas se porventura ela tivesse algum documento, não precisa nem ser contrato, vamos para um outro viés, né? Tivesse algum documento que comprovasse que ele comprou esse terreno na época, eles compraram esse terreno na época, poderia buscar a sucessão e até pedir um alvará, que se pode também postular, um alvará judicial para regularizar, porque aí prova com o recibo, algum documento. Não precisa ser um contrato, né? Claro que seria o ideal se fosse o contrato de promessa de compra e venda. Mas como não se tem aí, de acordo com o que ela está referindo para nós, qualquer comprovação de que tenha comprado. E aí ela pode, sim, pedir na sucessão, se é que existe ou não, que geralmente é assim, quando deixa passar muito tempo, as pessoas vão até, como é que a gente pode dizer, não localizam também, né? Sim, muito tempo depois. E depois agora, quem passou por essa enchente ainda perdeu todos os documentos ainda, né? Tudo, tudo. Perdeu a, como estávamos dizendo, né? Perdeu tudo que as suas recordações, os seus documentos importantes. Nós lá na universidade, a gente até está buscando agora, né? Postular alguns direitos e sente-se que estava na enchente, né? Então, isso é terrível. Nesse caso, talvez o uso campeão seria a melhor alternativa mesmo. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Lucas. Fiquei desempregado e acabei atrasando a pensão dos meus filhos. Posso tentar um acordo com a minha ex-esposa ou preciso fazer isso legalmente, na justiça? É, nessa pergunta tem dois viés. Continue pagando, mesmo que o senhor não pague a integralidade, o senhor ficou desempregado, o senhor recebe seguro de desemprego na maioria deles, isso nem se fala, só se ele fosse autônomo que seria diferente, mas pague alguma coisa porque os filhos têm que ser, né? Tem que prestar essa obrigação alimentar aí porque eles têm que, a gente diz brincando, né? Tem que comer e etc, etc. Alimentação é importante, escola, escola, vestuário. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que regularizar isso. Se de repente ele já tinha uma ação judicial e lá constou que ele pagava X, por exemplo, R$ 400,00 e hoje ele não pode mais pagar isso, ele tem que entrar, sim, com uma ação revisional de alimentos para que isso regularize, porque senão ele pode sofrer até uma ação de execução de alimentos. Se já tiver uma decisão do juiz, o qual ele tem que pagar? R$ 400,00, R$ 500,00 por mês e ele está pagando menos. Então, é bom regularizar, sim, relativamente a isso, né? E aí lhe digo também, né? Pode procurar, tem N projetos aí, inclusive da Defensoria Pública do Estado, através da mediação, procurar para ver se consegue fazer essa mediação com a sua ex-esposa e dizer, olha, estou desempregado, agora não tenho condições de buscar, de pagar o que eu... Pagava antes? Pagava antes, né? Então, gostaria de, por um período aí, reduzir. Isso é bem importante, né? Nós temos a mediação da Defensoria Pública, até trazendo aqui para aqueles que não têm condições de pagar advogado, consultoria jurídica, etc. Não, muito bem, é uma bela alternativa, né? Mas regularizar na justiça é importante, senão depois dá problema de edição. Sim, não, porque na Defensoria, só para esclarecer, eu faço parte desse projeto, por isso que eu estou falando, tomando a liberdade, né? A universidade faz esse projeto. Lá não tem custo nenhum, é referendado pela Defensora Pública e encaminhado ao juiz que homologa a decisão. Então, ali, a mediação, ela é como se fosse uma decisão judicial, ou seja, ela é uma decisão judicial. Muito bem. Temos aqui a pergunta da telespectadora Estela. Estou divorciada há um ano e meu ex e eu temos a guarda compartilhada dos nossos dois filhos. Posso bloquear o meu ex nas redes sociais sem parecer alienação parental? É, aí nós temos dois viés também, né? Hoje eu estou com os meus viés aqui. Alienação parental, o que seria? Porque se é o filho, tem guarda compartilhada, guarda compartilhada tem que sempre esclarecer, e vou esclarecer sempre isso, os dois não perdem um poder familiar. Os dois, o casal, os pais, eles decidem sobre a vida dos filhos. A única coisa que se tem diferenciado na guarda compartilhada é que a criança tem que ter uma residência fixa, ou adolescente, né? E aí se diz, na mãe ou com pai. Mas as redes sociais, o que seria, né? Bloquear? Qual é o motivo que ela teria para bloquear nas redes sociais? Seria no WhatsApp? Então eu já digo que o WhatsApp é rede social, né? Até a gente fez uma pesquisa esses dias aí, e é rede social o WhatsApp. Vai bloquear por quê? No WhatsApp. Mas se ela não está falando mal do pai das crianças, é assim, às vezes não quer compartilhar, por exemplo, nas suas redes sociais, talvez não o WhatsApp, mas outras redes sociais, fotos pessoais, ou foto dela com o namorado, que está junto à rede social, e ela não quer compartilhar com o pai. Você acha que isso seria alienação parental? Não, não vejo, sim. Olha que alienação parental tem uma série de coisas, mas não vejo se seria bloquear, né? Isso, não enxergo aí alienação parental. Alienação parental é, de repente, não deixar comunicar o filho, né? Ter problemas com ele, sabe? Não, teu pai é isso, teu pai é aquilo, ou vice-versa, pai e mãe, né? Então é aí que vai criando a alienação parental. Viajar com o filho sem autorização, tem poucas pessoas que sabem disso, né? Ah, vou para o meu filho para Santa Catarina morar lá. Não, isso é alienação parental. Ou seja, tirando o convívio do filho ou da filha com o pai, e vice-versa. Muito bem. Temos aqui a pergunta do telespectador Nestor. Olha, no inventário, sim, pode-se vender, pedir autorização judicial. O juiz tem que autorizar uma autorização judicial para vender o imóvel. O direito de preferência, sim. Se tem diversos herdeiros, tem direito de preferência. Se não conseguir vender por aquele valor para os herdeiros, pode sim, o juiz autoriza sem problema nenhum. Até para buscar para pagar as despesas, né? Os custos. Tem taxa judiciária, tem imposto, tem honorário do advogado, né? Certo? O trabalho é feito, tem que ter. O trabalho de perícia do contador. Isso mesmo, né? Tudo isso tem que ter para ver se paga imposto, não paga. Tem uma série de consequências. É só pedir uma autorização judicial. É claro que este, né? Se for vender, tem que comprovar perante o juiz tudo o que está sendo feito. Ou seja, entre aspas, prestar as contas. É, o que não pode, que talvez o problema futuros é que, assim, ele vender, fez um contrato de compra e venda, não registrou no cartório, pegou o dinheiro e não pediu a transição do juiz. Aí é um problema, né? Isso, é um problema seríssimo, né? Eu já tive isso no meu escritório, né? O inventariante, que a gente consegue sempre colocar alguém como responsável, no caso, o inventariante. Um dos herdeiros achou que era dono de tudo, foi lá, fez uma promessa de compra e venda e igualzinho. Vendeu. Ele foi destruído de ser inventariante. Ele teve que trazer o dinheiro de volta. Ele não tinha autorização judicial para vender. Então, sempre procure o seu advogado, o seu defensor público, ou seja, a própria núcleo de prática jurídica das universidades. Sempre procure uma orientação, porque na hora de vender é bom, mas na hora depois de prestar as contas, porque o inventariante, ele não é dono daquele bem. Às vezes tem uns que se sentem, mas não é. Não, ele vai ter problema, até o Théo terceiro de boa fé pode ter prejuízo também, né? Sim, sim, sim. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima. Meu filho de 12 anos agora quer morar com o pai. De quem me divorciei há 5 anos? Um menor de idade pode escolher com quem morar ou somente um juiz determina? É preciso formalizar isso? O que devo fazer? Temos guarda compartilhada. Olha, se tem guarda compartilhada, a resposta para mim está top de linha, né? Tem guarda compartilhada, ambos são responsáveis. Analisar o melhor interesse da criança, se é o momento de estar querendo morar com o pai, ele tem 12 anos. Sabemos que essa idade ele já tem... Não tem um poder decisório, como estão nos dizendo, nos perguntando aí. É claro que tem que dar limites também para os filhos, mas seria o caso de quê? De conversarem entre eles e se tem a guarda compartilhada, a meu ver, não tem necessidade de regularização, ou seja, já está regularizado. O que pode entre eles é uma modificação de onde ele vai permanecer. Com a mãe, com o pai, ele pode ir com o pai e morar por um período? Por que não? Por que não? Se tiver algum problema que não possa morar com o pai, aí sim, aí é outra situação. Mas aí no caso, vamos supor, guarda compartilhada e o pai paga uma pensão para a mãe, porque ela é responsável pelos gastos da criança. Agora o filho vai morar com o pai, então as despesas serão pagas no dia a dia pelo pai. Nesse caso, o pai pode simplesmente parar de pagar pensão? Ah não, então nesse sentido, nós estamos falando da guarda, agora tem um efeito, né? Sempre tem, para toda a causa é um efeito, isso é importante. Aí só ele pode dizer que ele detém, que os alimentos agora, em razão de ele estar na sua companhia, né? Ficando com ele, ele pode dispensar os alimentos também, pedir para dispensar. Isso é interessante, né? Boa lembrança. Bom pessoal, ótimos esclarecimentos até o momento da doutora Solange, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Então, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, como empreender, dúvidas sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta ou até as perguntas dos vizinhos e mande para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Lembrando que você nos assiste, que o programa está em novo horário, agora à tarde, às 13h30, 1h30 da tarde. Hoje estamos falando sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje é a doutora Solange de Quinteiro, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Sr. Fabrício. Minha filha de 18 anos está grávida, ainda não mora com o namorado, mas está pensando no assunto. Posso parar de pagar pensão? Ela está trabalhando. Pois é. Poder pode, o Sr. pode parar, mas se o Sr. tem uma decisão judicial, o Sr. tem que entrar com um pedido de revisional, pedindo a exoneração de alimentos, porque ela tem 18 anos, já tem filho, mas assim, eu sempre pontuo que é muito importante a necessidade e a possibilidade. Claro, ela está grávida, se tiver filho, quem vai ter que assumir a responsabilidade é o pai, certo? Não mora ainda com ele, ou seja, não tem união estável e eles não estão convivendo. Mas pode postular, converse com ela, é uma sugestão que se dá até para que as coisas melhorem uma relação. De repente, já entrar com uma ação judicial, pedindo a exoneração, dizendo que ela está grávida, tem outro convívio, etc. Já entre o convívio familiar não é bom, aí começa a existir um conflito. Então, seria interessante. Ele pode, sim, se tiver todas as condições. Se ela não tiver necessidade, relativamente aos alimentos, ele pode se impedir a exoneração de alimentos. É, tem que conversar, né? Porque talvez ele pode estar chateado, talvez não foi uma gravidez planejada, né? Mas, ao mesmo tempo, ela com o bebê agora vai ter mais gastos também, né? Sim, vai ser. E se puder, eu sempre coloco também, né? Se puder colaborar, colabora, né? Eu acho que chamar... Esses dias a gente fez também, lá na universidade, né? Estava o pai, ele é maior, capaz, tem filho e família. Vamos chamar aqui, vamos conversar, a gente consegue fazer uma mediação. E foi muito positivo. Às vezes as pessoas ficam naquele conflito e a gente tem que dirimir esse conflito. Na área de família, existe muito. É muito nevraldica a área de direito de família. Sempre tem a relação. Por que não ceder? Por que não buscar, conversar, dialogar? Muito bem. Temos uma pergunta aqui da telespectadora Ana. Meu ex-marido faleceu em um acidente de trânsito. Ele pagava pensão para as crianças. E agora, como fica? Até eu... Brincadeira, eu vou passar para direito previdenciário aí. Claro, é só para descontrair um pouco, né? A senhora pode postular a pensão previdenciária, se ele exercia atividade, contribuía para a previdência social. Em relação ao óbito, ele veio ao óbito, ela poderá, sim, postular pensão previdenciária. E tem um outro viés aí, ela diz que é um acidente de trânsito. A gente não sabe como aconteceu, de quem foi a culpa do acidente de trânsito. Ela também teria na área cível, né? A responsabilidade, etc, etc. Que também tem uma pensão cível. Tem o seguro também, talvez, envolvido em... Isso, tem o seguro do DPFAT, né? Tem uma série de... Seria interessante ela buscar uma consultoria jurídica para ver quais são os seus direitos e o que que... Se ele contribuía para a previdência, tem direito à pensão e etc. Muito bem. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Estou me divorciando, mas ainda não foram assinados os papéis. Estou olhando alguns imóveis para comprar. Ele terá direito a esse imóvel, doutora Solange? Não, assim, ó, às vezes sempre me perguntam isso. O que é importante para adquirir patrimônio? É a ruptura da vida em comum. Então, se eles já estão se divorciando e ainda não saiu o divórcio, e já entrou com a ação judicial ou até mesmo uma cautelar, a partir daquele momento houve a ruptura da vida em comum. E se há a ruptura da vida em comum, os bens que forem adquiridos não se comunicam. Ela só vai ter problemas, a meu ver, na hora de estar no estado civil. Se ela é casada ainda ou se ela está divorciada. Mas a ruptura da vida em comum é importante. Muito bem. Para que não se compartilhe, não partilhe depois, desculpe, os bens. É, o processo de divórcio é um processo meio longo, às vezes, ainda mais se for litigioso. Sim. Então, mas não precisa esperar sair a última assinatura, o final do divórcio, no momento que já entrou com a ação, já não tem esse problema. Aí já, ali, até antes, né? Mas no momento em que entrou com a ação, se já existe o processo, ali é a prova maior de que já houve a ruptura da vida em comum. Muito bem. O Nélio, estou com uma dúvida. Em um divórcio, os recursos provenientes de causas trabalhistas devem ser partilhados? Pois é. De causas trabalhistas. E eu vou responder sobre dois viés. Se estiver dentro do período de convivência ou de casamento, e aquilo que ele percebeu trazer para a família, se partilhe. Se, sempre tinha uma ideia assim, o FGTS, olha só o FGTS. Sim, se partilhe. Se o período do FGTS estiverem juntos. Essa modificação até é bem recente. É recente que eu digo, né? Anos atrás não se comunicava o valor, certo? Mas agora sim, se comunica se estiver dentro daquele período. Ficaram casados durante dez anos, tem dez anos de FGTS, se comunica, se atinge. Mas vamos supor que ele trabalhou dez anos na empresa, cinco anos estava casado, os outros cinco anos já estava divorciado. Aquela contribuição do FGTS daqueles cinco anos será compartilhada, hein? Sim, porque o entendimento dos tribunais... Não todos, eles são uma parte. Porque é o valor, né? Tu traz para a família. Antes as verbas indenizatórias não se comunicavam, agora isso modificou, de tanto se bater, de tanto se buscar. Porque teve um período que eles recebiam através de ações, que eu não vou nem falar quais ações. E eu fiz comunicar. Se tu tem um valor e aquele valor adquire patrimônio, ele passa a ser comum do casal. E nós postulamos lá no escritório, ganhamos em primeiro grau e ganhamos também em segundo. Claro que ele recorreu. Ele, através do fundo de garantia dele, ele negociou em ações. Eu queria a partilha também das ações. Por que não? Porque era um bem do casal. Ele vai trabalhar, então ela dá sustentabilidade. Tem toda uma história aí que a gente poderia ficar até amanhã falando no programa, né? Em relação à vida comum, prestará a indenização em mim. Sim, a trabalhista, a natureza jurídica, ela é personalíssima, né? Mas aquele valor que recebe, tu traz para a família. Então, se naquele período que eu estava casado e só saiu agora, vai ter que partilhar meio a meio. Isso. Isso houve modificação, né? Isso faz muito tempo, não é? Ah, faz pouco tempo. Sou meio ruim de termos, mas um ano e meio, dois, para cá, as coisas vão se modificando, né? O direito das famílias é belo em razão disso. Ele vai crescendo e vai modificando as decisões. Bom, a telespectadora Letícia, gostaria de colocar o meu nome na certidão de nascimento do meu enteado. Crio desde quando ele tinha dois anos de idade. A iniciativa tem que partir do pai da criança, que hoje está com 15 anos? Tipo, ela está falando sobre a certidão de nascimento do enteado, né? Sim, sim. Não, hoje a evolução, que belo, né? Bárbaro. Hoje pode, sim, buscar. Mas aí que está. Na certidão de nascimento deve estar registrada a mãe. Então, a mãe tem que tomar ciência disso. Ela pode se requerer. A gente chama maternidade sócio-afetiva, paternidade também sócio-afetiva. Eu já ouvi falar do pai, não da mãe. Isso, da mãe também, tem também. Então, ela pode postular, claro que vai ter que ser via judicial, para que a mãe concorde, né? Porque aí vai ser o nome de duas mães ou vice-versa, de dois pais. A pessoa nasceu, o pai não quis reconhecer, daí o padrasto depois quer reconhecer, fica aí o nome da mãe e do pai, né? Agora, não vindo, é uma certidão que tenha o nome de... Da mãe, sócio-afetiva. De duas mães ou de dois pais, né? É, eu te respondo assim, eu fiz há muito tempo atrás. Mas aí teve uma... Não vamos falar aqui para não... Mas, assim, a lei não diz que é o pai e nem que é a mãe. A lei não te diz isso. Ela diz que tu pode ter uma afetividade sócio-afetiva, seja ela a paternidade ou a maternidade. E, Dr. Solange, lá nesse período de muitas mudanças, momentos de inaspação, muitas dificuldades, aí você só comentou num episódio lá que você conseguiu resolver. Hoje, a situação lá na universidade já está mais tranquila? Sim, sim. Em relação aos abrigados que a universidade abrigou, mais de 7 mil, né? Acredito até que fossem mais pessoas. Eu já referi isso aqui. Mas agora estão mais tranquilos. Tem poucas, tem cerca de 100 pessoas ainda. Não vamos deixar desabrigadas, né? Isso que o governo aí está tentando colocá-los em algum lugar. Então, tá. E tem só uma novidade para nós, alguma coisa, alguma mudança recente na legislação do trabalhismo, que só comentou agora a questão do Fundo de Garantia de Família, essa questão do Fundo de Garantia que aconteceu por agora. Tem alguma notícia, por último, de novidades? Não, dizem em consequência das enchentes, isso? É, da enchente, é outro assunto. É, não, eles estão liberando, né? Para as pessoas que estão dentro do... Por exemplo, na zona e tal, residências e tal, eles estão liberando, sim. E até a gente já teve nossos assistidos mesmo lá na universidade, a resposta, eles já receberam o auxílio moradia, o seguro relativamente à construção. Parece que as coisas estão sendo, né? Então, estamos buscando aí que as coisas aconteçam. Para os advogados também, né? Que o Estado aí, o município e a União pagam os pregatórios, a UAB está fazendo isso. Isso é importante que muitos colegas meus tiveram sérios problemas, tanto na Zona Norte como em Canoas. Colegas advogados que perderam tudo. Doutora Solange, então, nossos agradecimentos pelos ótimos, um ótimo crescimento das luzes dos nossos telespectadores. Agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.